Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Gente, vamos começar dos avessos hoje? Muito simples. Eu estava gravando isso aqui que vocês estão vendo e a minha câmera resolveu pifar, sabe? Ela travou, perdi a introdução do vídeo, mas tá perfeito. A gente continua daqui mesmo, vou mostrar pra vocês o que que se trata. Delineador Natura Una, é um novo delineador da marca, tá? Mate, com a tecnologia Peel Off. Essa tecnologia nada mais é que o delineado, ele sai como se fosse um adesivo. Vocês vão ver isso agora, tá bom? Ele tem uma ponta extremamente fina, ele é de fibra, ó, bem fininha e olha como ele é preto, bem pigmentado. Se você quiser, você faz tracinhos bem finos, mas se você quiser, você faz tracinhos mais grossos, tá? Ele é fibra, ó, ele é bem flexível, tá? Então, gente, como eu ia acabar mostrando pra vocês, mas eu vou mostrar agora, tá? Eu vou pegar aqui, ó, ele tá seco, né? Então, eu vou pegar um cotonete e eu vou remover ele aqui da minha maquiagem, da minha pele, ó, como ele sai facilmente. Tá vendo? Claro, que aqui na testa, é porque na hora a gente já tava fazendo a aplicação, a minha mão deslizou e bateu, foi pra cima, por isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas, ó, ele sai sem manchar. Então, eu vou vir com uma esponja, uma melhoradinha aqui, ó. Vocês vão ver que você consegue remover facilmente. Ele já tá seco, né? Ó, os pedacinhos que vão saindo. Os pedacinhos vão saindo assim. Então, por mais que você erre, tipo, ai, fez errado o rabo do gato, fez grosso, queria ter feito mais fino, você consegue remover, ó. E ele não mancha em nada, como vocês estão podendo observar aí, ó. Se quisesse, dava pra tirar com o dedo também, tá? Mas eu prefiro o cotonete. Aqui também, ó, tá manchado. Saiu, né? Então, assim, gente, eu não vou tirar desse lado, eu vou complementar agora com esse aqui, porque, como eu falei, eu já tinha gravado e eu perdi a gravação. No vídeo passado de cabelo, aconteceu a mesma coisa de eu perder gravação, mas enfim. Ó, quando você quer, você consegue fazer bem fininho. Bem pretinho, né? Agora a gente vai pro rabinho. Rabinho do gatinho. Não sei se eu gostei desse rabinho. Não, não gostei. Vou fazer desse lado aqui, depois eu tiro e faço desse lado aqui. Vocês vão ver, gente, que com esse delineado, você pode errar muitas vezes, sabe? Daí você tira, faz de novo, tira, faz de novo. É uma maravilha. Ó, esse aqui até que eu gostei. Esse aqui ficou pra baixo. Mas então, ó, novamente. Vou pegar o cotonete e eu vou tirar aqui esse rabinho. Pronto, ó. Tá mal, mano, igual, né? Esse aqui tá um pouquinho mais grosso que esse aqui. Vou dar uma engrossadinha nesse aqui. Vou deixar assim. Eu só vou tirar essa parte aqui de baixo, ó. Pra vocês verem, tá vendo? Até aqui na parte de baixo, ó, você consegue remover bem tranquilo. Outra coisa também, tá? Ele se diz de longa duração. E realmente, ele dura o dia todo. Esse produto eu recebi da campanha The Insiders. Eu fiz postagem no Instagram. E desde então eu tô usando. E daí eu pensei, por que não trazer aqui pro YouTube essa resenha, né? Assim, gente, sério, eu acho que é um produto maravilhoso. Eu, desde, tenho dificuldade em fazer o gatinho, como vocês puderam observar. Então, se você tem dificuldade de fazer o gatinho, eu indico esse produto aqui. Porque você pode, como vocês viram, você faz... Ai, não gostei. Vem com o cotonete, remove. Faz o traço de novo. Ah, ficou melhor. Beleza. É claro que se você ficar tira e põe, tira e põe no mesmo dia, você pode acabar machucando a tua pele. Por causa do atrito que você vai ter que acabar fazendo pra remover. Mas, tipo, uma, até duas remoções, assim, eu acredito que não vai deixar sensível essa tua pelezinha, tá? Então, não dá pra você ficar, tipo... Ai, eu vou treinar durante um dia e vou tira e põe, tira e põe, sei lá, dez vezes. Aí, pode assar, tá? Mas, até duas vezes, eu acho que vai depender da tua pele também, né? Mas, acredito que não vai ter nenhum problema, tá? Mas, olha só, como vocês viram, e não fica manchado, tá? Eu já usei ele em dias bem quentes e ele aguentou de forma muito ok. É lógico que, se eu vim aqui e coçar os meus olhos, ele vai sair, conforme vocês viram, quando a gente faz o atrito. Tô esfregando, esfregando, ó. Tá vendo? Você tem que fazer um atrito, bem atrito, pra poder sair. E, mesmo assim, ele não mancha. Ele fica vermelho, porque você fez o atrito, mas ele não mancha. Então, ele tem uma resistência ok. Mas, claro, que se você der aquela esfregada no olho, ele vai sair. Só que ele não vai manchar. Então, tipo, nossa, passei o dedo, perdi meu gato. Não tem problema. Tira o outro gato também, e se for preciso, tira todo o delineado, que você não vai ficar manchada. Mesmo ele tendo essa resistência, gente, lembre que o suor que a gente produz, ele vem de dentro pra fora, né? Diferente de eu espirrar uma água aqui e mostrar pra vocês. O suor, ele vem de dentro. O suor, ele tem o pH totalmente diferente de uma água. Então, em dias quentes que eu usei ele, ele foi ok a resistência dele. Mas, isso vai depender muito, gente, da quantidade de suor que você tem, no local que você se encontra. Mas, ele tem, sim, uma longa duração. Ele não se diz 24 horas, 12 horas, nada disso. Mas, ele tem uma longa duração. Então, isso vai depender um pouco, né, da quantidade de suor que você produz, do local que você está. Mas, ele tem, sim, uma duração bem ok, tá? E ele tem, aí, uma resistência bacana também. Eu indico, gente, super esse delineado. Mesmo que você já tenha prática em fazer delineado, eu acho que ele é bem pretinho, ó. Mesmo ele dando uma quebrada, né, lá no final do dia, ele dá essa quebrada, digamos assim. Mas, eu acho que fica ok, tá? E, principalmente, se você está aí, né, na aprendizagem com o delineado, eu acho ele perfeito. Pelo fato de você poder remover ele sem ficar manchada. Bom, então, agora é 6 horas da tarde. E, como vocês podem ver, ele dá uma pequena craqueladinha. Mas, gente, super de boa. Ok, né? Está bem ok. Só quando você estica, assim, que dá para ver. Mas, com a pálpebra normal, ó. Vamos fazer um teste aqui. Viu o que eu falo? Ele sai sem borrar. Mesmo depois de bastante horas. Beleza? Gosto muito desse delineado. Sério, eu acho que ele facilita bastante. E é bem pretinho, né? Eu gosto muito. Me conta qual o seu delineador favorito. Aquele que você ama, que você consegue fazer aqueles super delineados. Uns delineados gráficos. Enfim, eu quero saber, tá bom? Se você estiver procurando um delineador, eu indico muito esse aqui, tá? Mesmo eu sendo que... Eu sei que muitas pessoas preferem delineados em forma de caneta. Mas, dê uma chance para esse modelo aqui. Esse pincel fininho, de fibra, maleável. Eu acho que você vai gostar, tá? E pelo fato de você poder remover ele tranquilo e tentar novamente o seu gatinho, né? Espero que esse vídeo tenha te dado uma ajuda. Se inscreva no canal, que você me deixa muito feliz. E o teu like ajuda muito, tá bom? Eu vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!